Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no canal TV Transporta Brasil Se você curte caminhões, se você curte a vida em movimento, transporte de cargas e passageiros, esse aqui é o seu lugar E você que transporta o Brasil de verdade, começa o vídeo deixando aquele joinha, aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho E se inscreve no nosso canal para receber as notificações, porque aqui tem vídeo todo dia útil Hoje a gente vai conhecer um caminhão muito especial, um caminhão que tem um motor a jato e que faz muito sucesso lá na América do Norte E se você é fã de caminhões, não vai perder nenhum detalhe, se liga aí Música Realmente esse caminhão é muito especial, ele é o Hellfire ou fogo do inferno em uma tradução livre do inglês Ele é um caminhão feito para demonstrações e quebras de recordes de velocidade nos Estados Unidos, inicialmente E que depois foi vendido para novos donos lá no Canadá Mas o que faz dele tão especial? Simplesmente o fato de ele ter um motor de avião a jato, um motor a reação que gera um empuxo de cerca de 21 mil libras O que equivale mais ou menos a uma potência nominal de mais de 10 mil cavalos O Hellfire é muito famoso em eventos de exibições e em corridas de arrancada lá nos Estados Unidos e no Canadá E ele foi construído a partir de um caminhão Freightliner Classic 6x2, ano 1995 Que tinha originalmente um motor Cummings N14 turbo diesel de 6 cilindros com 475 cavalos de potência Lá pelos anos 2000, o caminhão ganhou um motor novo, uma verdadeira ignorância em termos de potência, consumo e performance Ele literalmente tem um motor de avião a jato Ele utiliza esse motor aí ó, que é o J79 da General Electrics Que foi muito usado em aviões militares de caça lá nos Estados Unidos durante a Guerra Fria E já equipou caças como o F-16 e o F-20 que voavam em velocidades quase supersônicas Com as rodas bem apoiadas no asfalto, o Hellfire é capaz de acelerar até mais de 350 km por hora em menos de 8 segundos O recorde de velocidade dele foi registrado em 223 milhas por hora ou quase 359 km por hora em pista reta de arrancada Para isso, ele utiliza o combustível de jato e gasta cerca de 30 litros por quilômetro acelerando ao máximo Essas chamas aí que saem pelos escapes são controladas pelo piloto Que tem somente um pedal disponível, que é o do freio E a aceleração é feita por essa manete ou alavanca que fica ao alcance da mão direita do piloto, assim como nos aviões Quando o caminhão e seu motor a jato são ligados, o piloto precisa ficar segurando o bicho no freio o tempo todo Senão ele já sai andando devido a absurda potência gerada pelo motor a jato E depois de fazer a sua corrida, ele precisa acionar paraquedas para que ele possa frear sem varar a pista O Hellfire, o Freightliner mais rápido do mundo, tem uma extensa agenda de shows e exibições lá pela América do Norte todos os anos E apesar de a gente querer muito, infelizmente seus donos não tem nenhum plano de trazê-lo aqui para o Brasil Viu só que absurdo e muito legais essas curiosidades que vem dos fãs de caminhões do mundo inteiro E aí, você curtiu? Se sim, deixa o seu joinha E se você tiver alguma sugestão, quiser saber alguma coisa sobre curiosidades de caminhões Deixa aqui no comentário para que a gente saiba que a gente corre atrás de um novo vídeo para você E, muito obrigado por ter assistido até aqui Não se esquece de se inscrever e de seguir a gente aqui nas redes sociais do Transporta Brasil Ah, e também de visitar todos os dias o nosso site, o transportabrasil.com.br Com notícias sobre a vida em movimento Valeu demais e eu te vejo no próximo vídeo Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho